Não venhas com essa ilusão e unição de internet, Maria Helena. Estamos offline. Deixa de ser caixão. Se te der uma dor de cabeça, talvez o mais pequeno. Rezas uma ave maria, cantas o avar neguila, isso passa. Olha, outro efeito lateral. Rubor. Bonito. Vou ficar com a cara de quê, Maria Helena? De camarão no espeto. Olha, se for camarão no espeto, dá ótimo. Mais, mais. Olha, em julgos, o céu, em julgos. Não sei se for com o tipo enjoado. Ninguém vai notar a diferença. Vamos ver o que mais. Diz Pepsi. Que lindo. Vou transar a rotana da tua cara. Vejo-te um trans. A rotana da minha nuca. Isso é brincadeira. Essa é a tua ideia de amor, Maria Helena. Não tenho nada de amor. Já te dizes que é para o filar que se é contra o pão? Já te dizes a rotana do dia inteiro, sem a menor patrimónia, na mesa, na sala, em qualquer lugar. Já estou habituado. Como se tu também não a rotasse, Maria Helena. Como se tu também não a rotasse. Ah, sim, querido. Mas eu não entro onde te há dos meus a rotos. Isso é coisa de machão. Em vez de transar com a esposa, ficas a rotando, alto, para te sentir desigual. Ai, como tu és simplória, Maria Helena. Como tu és, olha, menor. Desculpa, mas acho que o teu...